E a gente só evolui assim, sobrevivendo aos cansaços, vencendo as guerras interiores, restaurando os sonhos que se perderam no caminho, reconquistando vigor pela vida, percebendo milagre na mudança. Transformar-se requer paciência e cuidado consigo mesmo. Tenha serenidade e calma para superar as adversidades que a vida nos prega diariamente. Ao longo de nosso caminho haverão muitos tropeços e barreiras, mas com fé, trabalho e confiança no Pai Celestial, tudo se caminhará satisfatoriamente. Nada de impossível de ser solucionado. Confia que tudo se resolverá. Legenda por Sônia Ruberti